Estamos apresentando Plenitude, numa nova temporada. A apresentação, Iracy Campos. Olá, como é bom estar com você. Estamos aqui juntinhos nessa tarde gostosa de segunda-feira, onde podemos bater um papo muito, muito especial, porque a gente vem falar de emoções, de sentimentos, de coisas que nós guardamos. E essas coisas que nós guardamos na nossa caixinha, no nosso pensamento, aqui no nosso peito, nem sempre são coisas boas, não é verdade? E para falar sobre isso, nós temos uma confidada muito querida, muito especial, que vem falar sobre ressentimentos. Você tem ressentimentos? Guarda alguma coisa parecida assim com alguém, alguma ocasião, alguma pessoa? Então, vamos trabalhar isso hoje. E a nossa convidada é a psicóloga Tatiana Martins. Seja bem-vinda ao Plenitude, Tati. Ah, sempre muito bom estar aqui, né? Tati, como a gente guarda coisa, né? Nossa, como? A gente vai guardando, 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 guardando. E se a gente não observar, a gente fica com um monte de lixo guardado e poucas coisas boas, porque a gente não fica revivendo o que é bom. Não é isso, não? Sim, sim, sim. Você vê que a gente vai, a nossa mente, ela vai armazenando, né? Sim, situações boas, quantas ruins, mas as ruins, elas sempre ganham um espaço, né? Parece que maior, a gente dá atenção maior. 80% do nosso HD é de lixo. Isso, olha, você usou muito bem. Lixo, e lixo a gente tem que jogar fora. A gente tem que, como se trata de sentimentos e emoções, a gente tem que elaborar para que a gente possa entender por que eu permaneço lá nesse passado, porque eu ressenti é isso, né? O ressentimento é você se prender a uma situação, a uma memória, né? Que está ali cheia de energia e que ela move, né? Você e você se prende àquilo ali. E trazendo constantemente para agora, para onde você estava, presente, algo que foi até lá atrás, que era para ter deixado de existir, mas que não. Porque você se prendeu àquilo ali. Porque o ressentimento, ele nasce de uma raiva, né? Uma pequena raivinha, aí depois essa raivinha, não sei o quê, se transforma ali numa mágoa e a mágoa vai se enraizando, enferrujando as engrenagens e vira um baita de um ressentimento. Exato. Existe uma forma de a gente fazer um policiamento quando a gente passa por uma situação de raiva, da pessoa falar alguma coisa, aquele chegado atravessado, não gostei. A primeira emoção ali é a raiva, né? Sim, sim, sim. De querer retrucar, de não sei o quê. E aí a gente vai remoendo e chega lá. Agora, existem passos que façam a gente ficar alerta para essas emoções que se enraizam? Claro, acho que é interessante, porque a gente está falando de ressentimento, né? E a Joana trata esse... Ela coloca como um conflito, né? Ali dentro do livro Conflitos Existenciais é um dos capítulos, né? Ressentimento. E ela traz, né? Por que a gente cria isso? Porque quando o outro faz alguma coisa comigo, a minha interpretação daquilo que foi feito, ela é infantil, ela é imatura. Então, ao invés de eu ver aquilo ali como... Pode ser que o outro me machuque, mas eu não preciso ficar com aquilo ali para mim. Eu pego aquela dor que foi gerada, elaboro, tento tirar daquilo ali, né? Um ensinamento, ao invés de eu ficar abraçada, me colocar no lugar de vítima de não... Eu não merecia isso. Não é que a gente mereça, mas tem uma necessidade. Porque se me machucou, né? Tinha alguma expectativa, tinha alguma fantasia em relação ao outro que eu não conseguia perceber. Então, quando o outro me frustra, né? Eu ou a gente tem o hábito de se magoar. Ao invés de eu olhar e falar assim, fiquei chateada, não gostei do que você me falou. Então, o que que isso diz de mim? O que que... Onde isso tocou na minha história? Exato. Porque sempre que alguém faz algo comigo e que me magoa, toca em alguma outra área. Essa área, muitas vezes, está ligada à própria infância ou alguma situação que não é bem elaborada, uma insegurança profunda. A Joana traz muito a insegurança como uma das marcas do ressentimento. A rejeição, que o outro me magoou, e aí atinge a rejeição. É um complexo muito grande, muito forte, que tem em todo mundo. A gente até usou na aula, falando sobre os mitos dos rejeitados. O quanto aquilo gera de raiva e o ressentimento está muito ligado ao quê? A um desejo de vingança, a um desejo de ver o outro se dar mal. E aí aquilo fica remoendo a gente por dentro. E a gente não vê que, nesse momento, eu estou num processo de adoecimento. Ao invés de eu fazer o contrário e tirar daquela lição, exatamente como você me perguntou. Tem um passo a passo? Tem alguma maneira? Sim, pego a situação, vejo que essa situação trouxe de dor, avalio o que eu posso aprender. Por que está doendo? Qual é a minha visão para essa determinada situação? Se eu identificar, eu saio maior. Se eu não identificar, eu continuo nessa visão pequena de uma imaturidade psicológica, de um não merecimento, de uma figura que ninguém pode fazer nada, que é a infância, que a Joana coloca muito claro. A infância psicológica aparece o tempo todo. Exato. Então, o que a gente vê na nossa sociedade são crianças se relacionando. Nós somos crianças. Tudo nos magoa. Tudo magoa. E a gente está vivendo num momento, nessa contemporaneidade, onde a criança não pode ouvir um negativo, um não, não pode ser contrariada e isso vai resultar no adolescente que não foi contrariado quando criança, que não foi servido, ou melhor, foi servido o tempo inteiro dos seus caprichos, do seu tudo. e, quando ele chega na adolescência, qualquer coisa, o magoa, qualquer coisa recente e a gente está vivendo na fase do excluir, do deletar, do... dar um passafólio, quer dizer, não quero, cortei, bloqueio. Sim. Então, isso vai repercutir muito mais violentamente para esse adolescente na fase adulta, né? Do total, né? Imagina quanto ressentimento que ele tem guardado. Sim. E quanta fragilidade, né? Porque quando você não sabe lidar com a frustração, o que tem mais na vida do que frustração? Tem muita. E até é uma das... Como é que eu posso dizer? Dos mecanismos da vida para fazer você crescer. Exato. Quando você não sabe lidar com a frustração, né? Que você... Que a infância é para isso. Que a gente está em um ambiente seguro, onde eu estou preparada ali, envolvida por amor, para passar pelas frustrações. E ali eu vou criando resiliência, né? Eu vou criando resignação, vou força, né? Aceitar, tolerar. É isso. A infância é o melhor lugar para a gente treinar isso. Quando eu não sou treinado ali, vem a adolescência. A adolescência, ela é feita de muita rejeição. Porque é onde você não se enquadra, você ainda não achou sua tribo, você fica ainda muito, né? Ali, instável. Então, quando você chega ali naquele momento em que você não tem essa força mesmo, né? De, pelo menos, tolerar e ter um olhar mais maduro sobre as coisas, você vai sofrer. Você, a sua família, todos à sua volta. aí a gente vê adolescentes, jovens, extremamente inseguros, extremamente frágeis. Não é à toa que o nível de suicídio cresce, né? Absurdamente. Entre crianças. O que mais cresce hoje é entre crianças. Criança e adolescente, aí você pensa, o que leva uma criança a querer se matar? É, do nada fala coisas que não que tenha visto na televisão, né? Muito pelo contrário. É desordem. É, completamente. Agora, se o jovem está nesse estágio e na fase adulta muito mais, vamos falar daquele que está adulto hoje, entrando para a terceira idade, né? Que carrega ressentimentos absurdos mas não faz a conexão de que muitas doenças que ele está desenvolvendo agora são dos ressentimentos que ele guarda. Ah, lá da mãe, do pai, Sim, sim, vai carregando, né? É uma coisa horrorosa. Aí eu não falo que o meu irmão tem 10 anos, 15 anos, 20 anos. Não, e você sabe que tem processo terapêutico, né? Que bota a culpa toda nos pais. Ah, porque aí a pessoa vira, eu já vi pessoas falando assim. Não, porque eu descobri que a minha vida está assim por causa da minha mãe. Porque quando eu era criança, eu falei... O quê? Oi? O que você fez com isso? Olha, exato. O que você fez com isso? Você pegou isso e está usando de desculpa para continuar nesse lugar aí? Aí não é mais sua mãe quem faz, é você. E a sua mãe fez o melhor que ela podia, o que ela sabia funcionar. Então, não vem com esse papo. Quando a gente entra num processo assim que a gente volta, né? Eu acho que isso é muito interessante na terapia. você volta lá no passado, né? Até para você entender qual a estrutura que essa pessoa cresceu e como ela se desenvolveu. Aí você vai, aí você vai entrar em portas que vão, às vezes, ser de dor, né? A pessoa vai trazer um relato, né? Que aí você vai perceber qual é a carga energética que tem ali. Quando a pessoa fica muito emocionada, quando aquilo é muito intenso, é porque aquilo, a pessoa está inundada daquilo. Aquilo é um ressentimento. Ela está mergulhada dentro daquilo, né? Exato. Então, quando ela vem com muito, você vê, é uma pessoa que ela é instável. Ela precisa e pouco cuidou. Ela só viveu. Ela não cuidou, né? E aí ela até usa essas coisas. É porque a minha mãe, porque no passado, porque eu fui abandonada, ah, porque quando eu me mudei, ah, porque isso aconteceu. E aí ela usa isso aí, começa a usar isso, os fatos que aconteceram, não como propostas da vida para eu crescer, mas como coisas que destruíram a minha vida e aí é a desculpa que eu dou para tudo. Ao invés de eu usar, tudo que acontece na vida tem um propósito. Perfeito. Auto-desenvolvimento, superação, crescimento, mudança, expansão da consciência, são coisas que a gente, o espiritismo nos traz assim, largamente. Joana, então, explica, desenrola, desembola, coloca em letras assim, garrafais, para que a gente entenda, o projeto da vida é auto-desenvolvimento, autoconhecimento. É esse. Quando eu me apequeno e escolho ficar usando desculpas para continuar no mesmo lugar, é adoecimento. O ressentir é sentir e sentir e sentir quantas vezes quiser aquilo lá que fizeram com você. Exato. Agora, o que você está fazendo com você? O que que eu, o que que eu, para que que eu utilizei tudo aquilo que eu, que eu guardei, que eu ressenti, em benefício de uma pessoa em crescimento hoje? Nada. Nada. Eu fiquei parada, estacionada numa situação que me deixou cheia de rancor, de mágoa, de vitimismo, porque quando eu me ressinto com alguma coisa, eu estou me vitimizando. Eu sou nossa, coitada, eu sou, ou seja, peraí, eu sou a porcaria. Sim. Não, e engraçado que essas pessoas ainda ficam contando para as outras, já viu? Para poder, tipo, trazer pessoas que concordem com ela, né? Vou, deixa eu ter pessoas ao meu lado, aí fica contando. Coitada, ela passou isso. Ai, não acredito que fizeram isso com você. Exatamente. Aí você fala, pô, fizeram, tem que crescer, amadurecer, para que isso não ocorra. Uma outra vez e uma vez, de forma pior. Essa é a visão madura, essa é a visão que a Jôna está propondo para a gente, né? Uma visão madura do acontecimento, uma análise profunda, aceitar que doeu, né? Doeu, que às vezes dói mesmo. Doeu, e o que eu faço com essa dor? Aí pronto, você fez uma ação positiva, uma ação de crescimento. Não uma ação de se apequenar, de pobrezinho, que é do adoecimento. Aí você vê, muita depressão, muita crise de ansiedade, né? As pessoas presas ao passado, e se lamureando, vidas infelizes. nós não viemos sofrer. Muito pelo contrário, o sofrimento é uma opção. É, é uma escolha, literalmente uma escolha. Porque mesmo com a dor, você pode escolher como você vai passar por aquilo ali. Chega, porque às vezes chega, chega uma doença, né? Chega uma separação, chega uma situação financeira ruim. como eu vou enfrentar isso aqui? Com certeza. E a realidade é que nós vivemos buscando alguém para dizer que a minha situação de hoje, seja ela qual for, de infelicidade, frustração, de não sei o quê, eu estou assim por culpa de. eu vivo procurando culpados para me excluir da responsabilidade de conduzir a minha própria vida. Exato. Né? Não é uma visão infantil? Completamente. A criança faz o quê? Ela tem medo, ela vai para a mãe. Mãe, resolve para mim. O adulto faz o quê que tem medo e que queria ir para a mãe? Fica sentado, chorando sozinho, melancólico e botando a culpa no mundo. Exatamente. Ao invés dele saber porque você tem que ter coragem de ir assim, né? A coragem de dizer assim, eu não admito ficar nesse lugar. O que o outro faz comigo, eu não tenho controle. Agora, o que eu faço comigo é meu dever, é meu dever me superar, é meu dever e a luta, né? No sentido de sair desse lugar de sofrimento. É meu dever. E quando, a Jona Bota, isso é muito clara, eu acho que é muito legal, quando eu não consigo sozinho, é a hora de eu buscar ajuda. que seja terapêutica, mas que seja de algum amigo, mas não é uma ajuda para eu ir me lamurear. É para eu ir entender por que doeu tanto, entender por que isso não sai da minha cabeça, porque tem pessoas que criam uma obsessão. A Jona coloca até no processo de, chegando a obsessões espirituais, e a gente começa num processo tão de baixa vibração que a gente vai abrindo as portas, né? Para todo e qualquer desequilíbrio. e aí ela coloca até os inimigos, né, desencarnados, que ficam ali rondando e esperando brechas. Eu lembrei até na aula sobre aquele livro da Ivone Pereira do Amaral, o drama da Bretanha, que ele, o espírito, ele está desencarnado desde o, acho que nas voragens, é nas voragens? Não, desde o Cavaleiro Numeer, porque ele tem muita raiva, ele fica com muito remorso da personagem, eles reencarnam, ele não reencarna, ele fica ressentido no umbral, ele permanece ali, ele não se, não se permite, ele não permite que ele venha e nasça de novo, porque ele quer continuar a sentir e se vingar, porque o ressentimento faz isso. se ele não nascesse, ele estivesse descarregando culpa em cima do outro, que o outro se sentisse culpado pela infelicidade dele. É, exatamente, e o ressentido, ele tem essa, por mais que você diga que não, ele tem esse desejo que o outro se dê mal, porque ele vive o ressentimento, ele sente, ressente aquela dor, então ele está sempre amargo, nesse livro, eu acho que é muito interessante que ele, ela reencarna, todo mundo reencarna, tem um momento que um irmão dela, que é o Charles até, ele conversa com o espírito e ele fala que ele tem ódio dela e que ela vai pagar, quer dizer, o ressentimento dele é tão grande, o que foi ferido por ela, o que ela realmente machucou, estava ali, ele tinha perdoado, ele tinha reencarnado, ele estava no processo de refazimento de novo ali, junto a ela, enquanto que aquele outro, que estava totalmente tomado pelo ódio, que foi exatamente como você colocou, aquela raiva adoecida, estava impedindo a vida dela, porque ele realmente perturba muito ela, a dele, que é um espírito que tem todo o direito de crescer, de ser feliz, então, aí a gente pensa, o sofrimento, quem é que traz o sofrimento para nós? O maior, o maior, o maior perdedor nessa história, é ele próprio, porque o outro está seguindo a vida e crescendo, ele é um algóide dele mesmo, mesmo ele querendo prejudicar o outro, o outro está seguindo, ele está atrás, na fumaça, catando poeira lá atrás, porque ele está envolto naquilo, e ele está deixando de progredir, então ele está sendo o vilão da própria... História. História dele. Exatamente. A gente usou de exemplo, o filme do Batman, que ele tem um ressentimento muito grande, porque assassina o pai dele, e ele fica preso numa sombra, ele fica ali na penumbra, querendo vingar a morte do pai, sem ser ele mesmo, e isso acontece muito, quando eu sou tomada por uma emoção dessa, de não aceitar o que aconteceu comigo, ao invés de tentar entender por quê, qual o sentido disso, o que isso traz para mim, a história de crescimento, que é um caminho oposto do ressentimento. É lógico, é. Você começa a se transformar, se você escolhe esse caminho, é o caminho da dor. No livro, a gente vê a situação do espírito no final, então quando ele vê que aquilo ali não serviu de nada, não trouxe paz nenhuma para ele, porque não traz paz. Absolutamente. Não traz paz. É uma tortura. É como se ele tivesse cortado o braço, e inúmeras vezes ele fica cortando o mesmo braço, do mesmo jeito, sentindo a mesma dor. Lembrei do filme do Divaldo, o que é inimigo dele, desencarnado, que fica atrás dele. O Divaldo está andando, o espírito do Divaldo. Exatamente, já está lá na frente, já está totalmente, né, numa busca de ascensão espiritual, o Divaldo, e ele preso lá naquela época. Preso lá naquela época, de ódio. E você vê, Divaldo, foi atrapalhado, no caminho dele, por ele, foi, passou várias situações, onde ele sofreu, mas em nenhum momento, ele deixou de progredir. Enquanto o outro ficou parado, criando e desenvolvendo um monte de processos de vingança, parado no tempo. Exatamente, exatamente. Olha só, é um bom exemplo, né? Ai, Veio ele assim na cabeça. E aí a gente vê que, na verdade, o que falta para a gente é maturidade. Se eu tiver essa consciência, de que a situação que está vindo, fazer uma reflexão, né? Quais são suas mágoas? O que que está dentro de você? Tem muita coisa do passado, ah, porque o fulano, tem pessoas que se separam no papel, mas não separa mentalmente. Fica preso. está algemado. Fica preso, fica preso na relação que já era para ter ido. Ah, eu me separei, mas nunca se separou. Porque, ah, porque quando eu era casada, porque eu fui casada, porque ele fez isso, porque fez aquilo. Passa a vida toda falando do ex, que já foi, já casou, já seguiu a vida dele, mas está ali, presa. porque ele fez isso comigo. Gente, ele fez, e você está fazendo o quê? É. É hora de mudar, é hora de refletir, é hora de fazer uma reflexão, é hora de abandonar as pedras, né? Porque a sacolinha está ficando pesada. Exatamente. E é um tormento, porque essa sacolinha, de vez em quando, pula umas pedrinhas lá de dentro e te fere os pés, os próprios pés. Exatamente. Então, chuca a coluna. É, e a sua caminhada com aquela sacolinha vai se tornando cada vez mais difícil. Ela não mantém um padrão de dificuldade que você sofre, não. Não, é sempre crescente. Então, você está lá, se chibatando o tempo inteiro. É triste, né? Eu acho que assim, enquanto o ser humano não tomar consciência do que ele veio fazer aqui, e o Jung, ele coloca, a Juna até traz nesse capítulo, né? Que a pessoa, o ser veio se realizar. Nós viemos nos realizar. Quando a gente pensa isso, nós não viemos sofrer. Tudo que nos acontece tem um propósito. Se eu começo a perceber, né? E tento achar a lição que está sendo dada em cada situação, eu saio desse lugar de não merecimento, aquilo... Acabou o casamento? Acabou. Segue a vida. Acabou aquela amizade? Acabou. Segue a vida. Acabou aquele emprego? Acabou. Aí você pode... Ah, por que acabou? Elabora. Não está saindo da cabeça? Está no processo obsessivo? Vai buscar ajuda. Com certeza. O que não pode deixar o passado te estacionar e te manter amarrado atrás? Ou seja, preso numa corrente que está presa lá atrás. Sim. Você não vai caminhar, você não vai ficar patinando. Por quê? Porque os seus pés, na verdade, não vão sair do lugar. Não vão sair. E aí só a doercementa. Quando você está patinando, você está, pelo menos, fazendo um esforço de querer sair do lugar e ir para frente. Exatamente. Eu acho que é importante também quando a gente lembra a frustração que deve ser quando você desencarna e vê que você não entendeu nada. Exatamente. Que você ficou aqui, não usou esse tempo de uma forma consciente, não aproveitou essa oportunidade para crescer, para evoluir, para se transformar. Muito pelo contrário, você veio para cá e se iludiu. Continuou com todos aqueles projetos, aqueles propósitos vazios, que só levam a gente para a dor. Exatamente. É isso mesmo. Nós estamos aqui num bate-papo profundo, mas vamos para um pequeno intervalo tomar um chazinho gostoso e retornamos já, já na Alçaia Daí. Estamos apresentando Plenitude, numa nova temporada. A apresentação Iracy Campos. Estamos de volta no segundo bloco do nosso programa e hoje batendo um papo muito gostoso com a psicóloga Tatiana Martins falando sobre ressentimentos. Os sentimentos, as emoções não muito boas, bem negativas, que ficam guardadas na sua sacolinha de lixo. só que você não coloca na lixeira. Você guarda ela e segura com todo carinho, muito carinho. Para falar um pouquinho mais sobre isso, Tati, vou começar trazendo aqui uma situação que houve de uma pessoa que ela era muito rica, dona de fazendas, e que tinha se apaixonado, encontrado num rompante com uma pessoa que era casado, que tinha empresas e que, nesses alguns encontros com ele, ele jurou a ela que amava muito, amor eterno, que ia até se separar da esposa e que pensou até em transferir os bens dele para o nome dela para poder separar da esposa e viver com ela. Falou isso. Só que ele sofreu um acidente e ele morreu. Ela ficou inconformada porque ele dizia que amava ela, então ela veio me procurar porque ela queria que eu falasse com ele ou trouxesse ele para falar com ela porque... Mas a história só piora, né? Só piora. E queria de todo jeito que ele falasse alguma coisa sobre esses bens porque a esposa tinha assumido a empresa e estava na empresa e ele tinha prometido passar o nome dela dessa pessoa que estava atendendo. Então, ela não achava justo de jeito nenhum ele ter morrido e ela ter herdado tudo. A esposa. A esposa. A mulher pesada. essa história tinha 20 anos e ela veio inúmeras vezes me procurar porque tinha que haver uma maneira de ela reaventrar na justiça e exercer o direito porque era a única coisa que ia ter na vida dela como lembrança essas empresas dele que ela nunca tinha posto o pé que ela não conhecia que a conversa era de boca né então ela se achava no direito de herdar ela essas empresas e não a própria esposa porque afinal de contas ele não amava a esposa ele amava ela e ela permanecia com esse rancor e todo esse ressentimento há 20 anos quando ela me procurou a primeira vez era uma senhora já ela me procurou a primeira vez me contou a história eu estou achando que ela está contando uma história que aconteceu uns meses atrás ano passado alguma coisa desse tipo e aí ela falou assim até saiu no jornal a morte dele eu falei ae eu falei ae não tenho visto o jornal já tenho 10 anos ela falou não mas não foi agora aí ela falou fazem 20 anos é um absurdo a capacidade do ser humano de guardar esse ressentimento ou seja ela se torturava com essa história se amargurava com essa história permaneceu solteira até aquela época que ela veio falar comigo inúmeras vezes e mais estava torturando o infeliz que desencarnou você imagina sim nossa e toda toda a perturbação que ela estava levando para a esposa ela nunca tinha falado com a esposa mas ela seguia acompanhava tudo que essa mulher fazia ela viveu a sombra ela viveu a sombra foi olha que escolha que coisa triste que mente equivocada quer dizer ela deixou de ter a vida dela ela abriu mão da vida dela de poder viver um outro amor de poder olha o que o ressentimento faz com a gente porque ele sofreu um acidente praticando um esporte você vê o que o ressentimento pode causar na nossa vida isso é um adoecimento você vê que ela está tão certa de que ela tem direitos ela tem direitos que não tem porque ela não vivia com ele não nada ela flertava com ele saia ou namorava ou transava com ele seja lá o que for por um período pequeno mas como ele ele disse a ela ou seja ele estava sendo errado porque ele estava projetando colocando fazendo um planejamento de colocar os bens no nome dela ou seja para separar com a esposa e que a esposa não fosse ter direito a gente nem sabe se é verdade porque muitas vezes nessa paixão e não era por causa de dinheiro não porque ela tinha muito dinheiro uma grande fazendeira uma pessoa talvez ele tenha realmente sido apaixonada talvez ele realmente fosse fazer esse movimento mas não foi assim que a vida aconteceu exatamente e é isso que faz o ressentir muitas vezes eu não aceitar o que aconteceu como aconteceu do jeito que foi a história é essa eu me apegar e se é o caos da vida porque o e se simplesmente não existe e aí quando a gente fala não existe e eu me apego aquilo a gente vai para um terreno que ele é muito perigoso que é o da imaginação não tem fim não tem borda não tem limite então você ir para o mundo da imaginação ele é realmente até o que é fonte de delírio de muita loucura é quando a pessoa vai para esse campo porque ali você pode tudo e você vive a história que você quiser viver você vê ela deixa de viver a história dela ela cria uma história paralela de direitos onde ela fica sombra perseguindo uma mulher que não faz nem ideia que ela existe não de jeito nenhum a pessoa seguiu tinha filhos pequenos seguiu a vida eu acho que essa história ela é muito simbólica até no sentido da gente ver num fato extremamente grave né que a gente olha e se choca mas quantas vezes a gente no nosso dia a dia a gente vive esses pequenos ressentimentos que nos acompanham a vida inteira exatamente quer dizer onde está aí essa divisa dela ela se achar no direito porque estava é as sombras com aquele homem nada ninguém sabia de nada ela não foi falar para a esposa depois? não ela percebia ela ela tinha uma doença com isso talvez ela se sentisse mais próxima dele estando perto dela e seguindo a família porque ficou com as coisas dele não ela viajava assim ela vigiava tipo qualquer coisa que externasse porque eram pessoas uma mente obsessiva uma mente bem obsessiva porque eram pessoas conhecidas pessoas de um certo nível então ela procurava vigiar o que a outra fazia não sei o que porque ela achava que a outra a esposa não tinha direito de ficar com os bens dele porque essa não era a vontade dele a vontade dele era entregar os bens para ela então eu que tenho direito não é esposa mas essa era a vontade de Deus né e quem manda mesmo a Deus pois é ai olha só é triste eu ri né mas é realmente extremamente triste você vê que uma pessoa abre mão de si mesma do seu direito de seguir de viver a sua história para ficar continuar na penumbra porque ela já vivia assim escondida com ele né então já tinha aí uma não assumir a própria vida não ser feliz né da janela para fora da porta para fora para as pessoas verem era tudo escondido e ela continua nesse mesmo processo muito adoecimento né ela provavelmente tem alguma situação aí pode ser algum transtorno né que faz com que ela fique mais intensa e olha a gente é fácil a nossa mente adoecer não é difícil não tá não é muito 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 não a solidão a a falta de relação né essa coisa que ela faz ficar perseguindo cara isso adoece você pode ser muito saudável mas se você começa com comportamentos onde você vai você vai se alienando e aí vai chegando sim quadros de situações assim bastante deprimentes né é porque em realidade ela guardou um ressentimento absurdo é do acontecimento em si do acidente dele não ter colocado de ter sido a vontade dele mas não ter sido concluída sim a gente não sabe se era a vontade dele ou se né às vezes a pessoa fala alguma coisa pra agradar a outra uma mentira a gente não sabe mas é ela fez um quadro de ressentimento de mágoa da outra que nem sabe que ela existe olha que loucura né é você vê ela criou a história que ela quis viver ela criou a história que ela quis viver e o sofrimento é todo dela porque a outra nem sabe ah tem um detalhe ele tinha um sócio e ela chegou a falar com o sócio se o sócio tinha se o sócio sabia se ele tinha comentado alguma coisa do sócio com o sócio sobre ela sobre o sócio falou não não sei de nada que é estranho né e aí mais revoltada ela ficou porque a esposa permaneceu na sociedade e se dava muito bem com o sócio tudo funcionava entendeu nossa a cabeça dela durante 20 anos foi voltada pra um acontecimento onde ela parou na história então ela ficou deixou de viver e ela ficou revendo aquele acidente inúmeras vezes num inconformismo absurdo porque a mão de Deus agiu da forma que tem que ser e não foi a dela a dela visão psicológica infantil querendo que as coisas sejam do seu jeito quando elas não são eu não aceito eu me prendo a ela eu fico ali no processo de por que comigo por que comigo e não é assim é pra que pra que veio isso aí tem um objetivo ela é uma mente bastante adoecida ela precisaria de ajuda infelizmente a maioria das vezes as pessoas não enxergam a necessidade de ajuda muito pelo contrário elas se afundam mais elas buscam pessoas que validem a história ah eu entendo minha querida ah quanto sofrimento ah você realmente é uma sofredora ah coitada de você pronto aí fico nesse lugar de vítima né de tristeza profunda uma vez a Luzia contou uma história de uma paciente dela que chegou lá e falou contando a história pra ela uma senhora aí a senhora falou assim ah meu pai meu irmão me bateu na cara aí a Luzia disse pra eu meu Deus quando foi isso ela quando eu tinha 5 anos ela oi ela tava lá com seus quase 70 anos ela peraí você tá me dizendo que seu irmão te bateu seu irmão tá achando que agora que falta de respeito 7 porque a Luzia achou que o irmão bateu na cara né no rosto dela agora ah não quando ele tinha 7 nunca esqueci aquilo ela tá na hora de esquecer né já passou da hora quantas pessoas a gente encontra que fala isso eu nunca esqueci aquele dia aquilo que me aconteceu e aquela outra fala né a gente até perdoa mas esquecer jamais pois é então não perdoou não perdoou porque só na posição dela falar o esquecer jamais ok você não precisa esquecer não deve esquecer porque não tem como esquecer é um problema de memória né vai procurar o neurologista mas quando você fala esquecer jamais você já viu que tem você tá dizendo que você tem o ressentimento exato então eu não esqueço do que eu sinto agora quando eu falo ah não vou esquecer claro não tem como esquecer a cabeça não esquece e isso é normal ou seja não tem mais nenhum significado aquilo pra mim eu me lembro e não sinto nada aí sim eu perdoei no capítulo a Joana ela usa o complexo né que é dentro da psicologia analítica o Jung coloca isso como são imagens né de situações de traumas que a gente passou e que criou ali um bolo vamos botar assim uma carga energética toda vez que aquilo ali é quando algo toca nesse complexo ele é acionado a ideia o complexo ele não vai deixar de existir porque é como você falou é uma memória que fica na nossa mente agora a quantidade de energia que ele libera é é que é que precisa ser elaborada pra quê? porque quando eu vou elaborando e isso vai perdendo o sentido de dor de sofrimento no merecimento eu começo a elaborar entender as pessoas que participaram daquela situação né aquilo fica porque é a memória porém ela não vem mais com essa energia ela não me toma mais ela não me emociona então eu até lembro se alguém falar ah sim mas aquilo já não me não me afeta como afetava antes então o elaborar que ele coloca e a Joana usa no capítulo como uma necessidade da gente olhar para essas memórias e ir elaborando mesmo e ir trabalhando vendo porque que eu olhei daquele jeito naquela época eu também era eu não estava muito bem eu também de alguma forma sou responsável por aquilo ou não o outro o que o outro faz é dele cada um é responsável pelos seus atos isso não me diz respeito eu posso me soltar dessa dor e aí a coisa vai vai ficando até o complexo a memória a imagem porém ela não te toma mais você não é mais tomado por aquilo que antes você fazia você sofrer muito e te fazia melindrate fazia voltar a ser uma criança que é o complexo acionado a gente volta a ser criança e aí quando você entende isso você vai percebendo que por isso que Joana bota essa bandeira do autoconhecimento para quê? porque através do autoconhecimento eu vejo as dores que estão aqui dentro dessa alma olho para esses ressentimentos para tudo isso e começo um trabalho consciente de sanar a minha dor sim aí eu não posso ter a gente tem a gente tem raiva a gente tem ciúmes a gente às vezes tem inveja a gente tem ressentimento o problema não é ter é não olhar quando eu vejo o que eu tenho vou tentar por que eu guardei isso por que isso foi tão doloroso para mim por que aquilo aí eu vejo pô, gerei muita expectativa é muita expectativa é frustração então olha um processo só é terapêutico mesmo então pô o que eu entendo eu não posso criar tanta expectativa o que eu esperava daquele cara que me traiu que me abandonou talvez eu botei muita expectativa nele achando que ele nunca pudesse me trair a traição é uma coisa que é muito interessante que eu vejo até no ambiente ali terapêutico você vai vendo assim não pode perdoar por que que não pode? qual o tipo de traição? o que é a traição? como você vai vendo qual o problema você ouvir o outro? qual o problema você que traiu também ser ouvido? porque a gente não sabe o que leva aquelas pessoas mas como a gente tem julgamentos muito duros a gente não permite nem que o outro erre nem que a gente erre então a gente fica muito assim crítico juiz severos sem chance de perdão perdoar e ser perdoado perfeitamente então a gente fica ainda só o que que é o ser humano? ele é erro ele erra então quando a gente começa num processo assim de se entender se olhar é quando a gente eu acho que é o caminho do menos erros você começa a entender por que que você errou por que que você caiu nisso isso só tá gerando dor pra você vamos olhar pra isso o que que tava faltando na sua vida é outro processo é outro processo é um processo de acolhimento de cuidado autocuidado e a Joana traz isso o tempo todo pra gente o tempo todo com certeza e na verdade é a pessoa não não faz aquele aquele movimento de falar peraí é eu o outro erro eu não posso perdoar de jeito nenhum jamais mas quando sou eu que é aí eu dou uma desculpa não mas isso eu fiz porque isso 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 então ou seja eu tenho que botar uma justificativa dentro daquilo pra poder falar não mas isso nem foi um erro foi um deslize sim sim é engraçado que quando é com o outro você bota ali na fogueira na cruz quando é com você você quer dar não mas peraí não foi bem assim e é assumir a responsabilidade a maturidade psicológica é você errei o que eu posso fazer pra melhorar aí sim é uma atitude madura que pode levar o outro a te perdoar sim quando você assume no sentido assim de entender que humildade somos humanos porém eu assumo o erro e aí cresce cresce todo mundo nesse momento aí é uma tomada de consciência muito maravilhosa que você vê ali na terapia sabe você vê quando o casal mesmo ele consegue superar suportar as situações e o casal que não consegue nossa é impressionante as estruturas como são diferentes e como a vida flui muito melhor pro outro com certeza porque a pessoa quando ela erra e o outro perdoa de uma certa forma a pessoa sente um arrependimento eu não digo nem culpa às vezes pode ser que sinta assim muita culpa mas sente um arrependimento de ter errado e se sente compromissado responsável né de achar que eu tenho que ter responsabilidade agora pra não errar mais eu não posso pisar na bola eu tenho que estar a pessoa fica mais vigilante fica exatamente então ela passa pro outro aquela firmeza de te olha eu tô te respeitando eu né quando a pessoa tem essa consciência agora quando a pessoa não tem a consciência ela sendo perdoada ou não sendo perdoada ela vai errar quantas vezes ela quiser errar e dane-se o mundo e na verdade quem fica com aquela situação aquela sensação de mágoa ou guardando um ressentimento é só ela porque o outro tá exatamente andando e seguindo o caminho a vida mesmo inconsciente sim exatamente então é a pessoa que guarda aquilo que precisa aprender a se trabalhar para não sofrer não sofrer mais exatamente porque sofreu muito né porque sofre magoar o outro machucar o outro é muito ruim é você ver que você machucou uma pessoa que você gosta isso pode vir a transformar né porque é o que você falou e a palavra é a melhor né que cabe mais é o arrependimento é uma mudança de rota né e quantas vezes a gente vê isso de uma forma até grandiosa né o próprio Paulo de Tarso quando ele tem aquela aquele arrebatamento né vamos botar assim que Jesus aparece ali para ele é uma oportunidade que ele se arrepende de tudo que ele faz e muda o caminho de uma forma assim grandiosa né na mesma vida não precisa desencarnar e ver não porque isso é possível para qualquer um sim com certeza e a pessoa precisa fazer o esforço o movimento sempre de ganhar consciência aprender a mediar o quanto eu tenho de consciência e que parte a minha consciência está ainda adormecida está na sombra ainda exatamente perfeito porque a gente quando a gente começa a fazer esse movimento a gente consegue enxergar aquilo que está na sombra e que a gente foge que a gente evita e que a gente não quer saber né exatamente nossa como a gente tem que trabalhar eu tenho um livro que é muito bom o Encontro com a Sombra e ele fala sobre isso como a gente tem que olhar para esse lado que a gente abandonou que a gente não quer ver que a gente acredita que só tem coisa que não presta lá mas o que aquilo que está lá e que não presta é meu é não é de ninguém não então eu preciso integrar trazer para esse lugar de consciência que é onde eu vou elaborar e o ressentimento está muito lá aquilo que magoou aquilo que machucou fala de você e eu acho que é muito importante isso não diga assim nossa Deus me livre então eu não posso mais ter receita eu não quero ter mais receita não é isso tenha consciência faça uma autoanálise avalie aí os fatos que marcaram você de alguma forma uma coisa que a gente usou muito no autocura foi fazer o caderninho anotar fazer um caderninho ali onde você pode fazer suas reflexões onde você pode né se abrir com você mesmo trazer eu tenho que determinada porque quando eu tinha tantos anos eu briguei com uma amiga e aí bota lá avalia como foi isso como é que isso aconteceu né o que que por que que ainda está no seu coração por que que isso ainda né traz aí emoção pra você porque é algo que não foi resolvido e aí não é resolver com o outro porque às vezes tem amizades que acabam mesmo tem situações que se esgotam é resolver dentro de você é um olhar terapêutico pra você mesmo pra gente também não se colocar numa situação desagradável é você com você o mundo interno é nosso é com certeza e são coisas que a gente vai aprimorando crescendo aprendendo e ressignificando sempre exatamente isso é maravilhoso por isso que eu amo Joana de Angelis acho ela sensacional ela traz uma visão pra gente de mudança completa é isso mesmo passa muito rápido chegamos ao final de mais um Plenitude hoje entrando em Plenitude com a nossa amiga Tatiana Martins e lógico uma reflexão maravilhosa pra gente guardar no nosso dia a dia e toda hora dá uma olhadinha dentro da gente e ver o que eu preciso ressignificar ainda então é isso Tati obrigada pela sua presença aqui no Plenitude muito bom ter você aqui muito bom e lógico pra que você tenha uma semana especial uma semana de muita alegria muita paz deixamos aqui um super beijinho cor-de-rosa muita paz acabamos de apresentar Plenitude produção seja barra a apresentação Iracy Campos Música Música